Acredite quem puder. O que eu vou contar aqui é só pra quem crer. Se você não crer, não é bom que você nem veja esse vídeo. Porém, se você acredita no sobrenatural de Deus, fique aí. Eu garanto que vai valer a pena cada minuto do conteúdo desse vídeo. Eu tô aqui com o irmão Alexandro e ele vai confirmar pra vocês se é verdade ou se é mentira isso que aconteceu comigo. Eu estava em Paraú e peguei o meu carrinho, um Celta, certo? Aí coloquei no carro a minha filha, a mãe da minha filha e a gente veio pra Mossoró pra fazer uns exames da minha filha. Fomos pra clínica e no meio da avenida eu tive que fazer a curva. Esperei os carros passarem, só que um carro lá na frente freou bruscamente no semáforo. Então os outros carros frearam também, um atrás do outro. Só que quando eu fui fazer a curva por trás do outro carro, não deu tempo, gente. E eu acabei encostando no carro da mulher e aí, gente, a mulher desceu, muito brava comigo e disse um bocado de coisa comigo. Você é um irresponsável, você tá cego, você não viu nada disso. Não vi não, mas eu vou pagar todas as despesas da senhora. Dizendo isso que ia pagar, gente, mas não tinha um centavo no bolso. O dinheiro que eu tinha, botei de gasolina e até o consulta eu passei a ler no cartão. E ela, muito assim, agitada, eu disse, vamos tirar os carros daqui, vamos botar aqui do lado da Igreja Universal? E ela disse assim, não, os carros vão ficar aqui, o pessoal vai vir aí da perícia, vai olhar aí, vai ver quem tá errado. Eu disse, não, eu tô, tá certo, eu tô errado, eu tô errado. Ela disse, não, você tá errado, faz um negócio desse comigo, meu carro novo. Eu comprei esse carro essa semana, meu marido me deu. Aí eu fui ficando meio assim, fiquei com medo, mas um medo que eu fiquei tranquilo, né? Aí, de repente, ela disse assim, eu vou ligar pro meu marido agora. Ligou pro marido, em os quatro minutos, o marido dela chegou na Hilux. O homem era grande, viu, era um homem zarrão, bem gigante assim. O cabra desceu, eu disse, meu Deus, me encubra com teu sangue, Jesus, que esse negócio aqui não vai dar certo, não. Aí o cabra chegou e disse assim, que foi isso, que foi isso, meu irmão, que foi isso? Aí eu já fui ficando, ele disse, oh meu, sem querer, aconteceu isso aqui. Ele disse, meu irmão, você tem noção de quanto é um prejuízo esse aqui? Eu disse, não, eu disse, vamos tirar os carros daqui. Ele disse, rapaz, não, os carros não podem se tirar daqui, não, eu vou ligar pra perícia. Aí, com muita luta, eu disse, vamos botar aqui, eu assumo tudo aqui, eu tô aqui com minha filha aqui, a mãe da minha filha. Vamos pra aqui de lado? Ele disse, bora, tira os carros, botamos assim de lado da igreja universal do reino de Deus. Eu disse assim, rapaz, tá se cumprindo aqui uma visão que um irmão teve comigo. Aí ele disse assim, você é crente? Eu disse, sou, graças a Deus. Que visão foi essa? Ele disse, foi uma revelação. Eu disse, como? Ele disse, olha, ontem de noite a gente ora lá no monte em Paraú. Toda terça-feira ou nas quartas a gente sai pra orar no monte. Fica até de madrugada. E aí, ontem eu não fui, mas ele foi. E ele disse que teve uma visão comigo. Eu disse, como foi essa visão? Ele disse, ele disse que viu uma nuvem negra, uma nuvem escura em cima do meu carro. E aí, ele começou a orar a Deus pra Deus repreender e quebrar. Que era coisa do inimigo. Era uma armadilha do inimigo. Aí ele disse assim, e foi, irmão? Aí ele disse, foi. Aí a voz dele tava bem grossa assim, violenta. Disse, e foi, irmão? Eu disse, foi. Aí foi dizendo, e foi? Assim, com a voz bem mansa. E a mulher dele, dizendo assim, foi mesmo, irmão? Chegou a me arrepiar. Eu disse, foi. Aí ele disse assim, rapaz. E foi a mão no bolso, tirou um cartão. Ele disse, isso aqui é meu cartão. Eu tenho uma empresa que fornece oxigênio pras hospitais. Mas, você não me deve nem um centavo, o camarada disse. Porque Deus revelou o irmão lá, só por isso. Porque eu sou afastado dos caminhos do Senhor. Aí a mulher disse assim, eu sou crente. E eu tô aqui sentindo o poder de Deus aqui no meio da rua. Foi Deus que fez isso aqui pra gente se conhecer. Você não deve um centavo a mim, meu irmão. E o irmão que teve, conta aí, meu irmão. Foi verdade. A gente, nós tinha essa campanha de oração no monte, nas terças, às vezes nas quartas. Porque a gente evangelizava à noite. Cheque na missão noturna. Cheque na missão noturna. Inclusive, ganhei muitas almas. Aí, no momento, Satanás, nesse dia, não pôde ir. E lá, a gente orando, fazendo o clamor. Senhor, eu tive a visão desta nuvem escura em cima do carro dele. E aí, eu orei, repreendendo, pedi a Deus pra guardar. Ele, eu sabia que ele vinha, essa viagem com a consulta da filha. E a gente sempre pede um pelos outros, pedindo a Deus pra interceder. E Deus, graças a Deus, deu um livramento maior. Danos é uma coisa que acontece na nossa vida, mas deu o livramento de vida. E graças a Deus, nós estamos aqui hoje testemunhando e dizendo que Deus é bom em todo o tempo. Graças a Deus, presidente, por isso. É verdade. Aí, gente, o meu carro não teve nem um arranhão. E o para-choque da mulher... E o dono do carro disse assim, irmão, eu dei esse carro à minha mulher agora essa semana. Mas se preocupe, não. O seguro cobre tudo. A franquia, eu pago do meu bolso. Vocês não estão devendo nada. Eu só quero uma coisa que você faça por mim. Ore por mim. Porque eu estou sem forças de voltar para os caminhos do Senhor. Então, essa mensagem fica aí pra vocês. E você que é afastado dos caminhos do Senhor também, saiba de que Deus não lhe esqueceu. Não sei o que você tem passado, por que você se afastou. Cada um tem seus motivos, seus problemas. Mas, independente da situação que você esteja agora, nesse momento, Deus está lhe olhando, lhe contemplando. O seu lugar está lá, reservado. Volte a caminhar. Não dê ouvido a meia dúzia de pessoas, de mequetrefes, que estão em sua volta tentando lhe derrubar, fazendo com que a sua luz se apague, o seu brilho. Mas você tem luz própria. Por que você é tão perseguido? Porque você tem luz própria. Você tem a luz de Deus na sua vida. Você é original. Por isso das perseguições, das afrontas, das calúnias. Muitas conversas a teu respeito que você sabe que não aconteceu, mas Deus lhe conhece. Você não precisa dar satisfação a ninguém, não. Viva mais pra você. Escute menos a voz dos homens e ouça mais a voz de Deus. Deixa Deus lhe usar. Deixa Deus preparar, planhar os caminhos, endireitar os caminhos tortos. Tudo vai dar certo. Hoje você está numa situação, possa ser que você esteja numa situação adversa, difícil, mas tudo vai melhorar. Olha, Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, ou 10 e 4, foge à memória. Está dizendo assim. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Permaneça, não revide, não faça justiça com as próprias mãos. Deixa que o Senhor plejará por ti. Brevemente, não sei se é hoje, se é amanhã, não vou aqui querer enganar com falsas profecias, com profetada, como a gente vê todos os dias nas redes sociais. falsos profetas dizendo, receba o carro, receba a vitória, receba a bênção, receba a cura, receba dinheiro, só receba, só coisa boa. E a gente sabe que a maioria é mentira. São os falsários da fé, que materializam a fé em objeto e vende, trocando por pix ungido. Não cai nessa onda, não. Eu sou a favor dos dízimos, das ofertas, de você ajudar os ófos, as viúvas, os necessitados, a obra do Senhor. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas existe muita picaretagem no nosso meio. Cuidado, fique esperto. Mas, humildemente, estamos aqui trazendo esse recado de Deus pra você. Não revide, continue no propósito, não saia do seu lugar, permaneça fiel, aguardando o tempo de Deus, pode ser hoje, amanhã, ou demorar alguns dias. Mas eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo não pra Deus chegar com provisão na sua vida e você está de posse da sua vitória. Eu sou Sato Araújo, TV Paraú. E aqui o companheiro Diácono, irmão Alexandro. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.